Olá, eu sou Roberto Martins. Hoje eu vou falar a respeito do conceito de Gunas, um conceito importante que é utilizado no Yoga, que é fundamental dentro do pensamento indiano. A ideia de Gunas aparece dentro da filosofia Sankhya, que desenvolveu esse pensamento e que se viu de base depois, por exemplo, para o Yoga de Patanjana. Existem muitos textos que falam a respeito disso. Eu vou utilizar hoje, como base para a minha exposição, a Bhagavad Gita, que tem um capítulo cujo título é o Yoga da Distinção entre os Três Poderes, Gunatraya de Bhagavad Gita. Então, no próprio título desse capítulo da Bhagavad Gita, aparece a palavra Guna, que a gente vai explicar e que é muito importante para a gente entender uma série de conceitos do pensamento indiano. Essa palavra, Guna, às vezes é traduzida como poder da natureza, como qualidade da natureza. Literalmente, a palavra significa fio ou cordão. Os Gunas, que são três poderes básicos da natureza, Sátua, Rádias, Tamas, são entidades que permeiam todos os seres do universo. E essa palavra Guna, interpretada no sentido literal como fio ou cordão, significa que esses três poderes, essas três qualidades, atravessam todos os seres do universo, como se eles estivessem colocados como contas em um colar, atravessados pelo fio que sustenta tudo. É mais ou menos essa a ideia que está por trás dessa palavra Guna. Mas a gente pode entender também como poderes ou qualidades da natureza. Nesse capítulo da Bhagavad Gita, fala a respeito, primeiramente, de quais são esses três Gunas ou poderes. Então, os poderes nascidos da natureza são Luz, Sátua, Paixão, Rádias e Trevas, Tamas. Eles prendem no corpo aquele imutável incorporado, ó poderoso. Então, está falando aqui de três poderes da natureza, que são coisas que atuam sobre todos os seres que fazem parte desse universo e também sobre nós. A maior parte daquilo que constitui o que nós chamamos de eu, o nosso corpo, as nossas forças vitais, os nossos órgãos de sentido, órgãos de ação, a nossa mente, tudo isso é constituído através dos poderes da natureza. Porém, dentro desse corpo, dessa estrutura dinâmica, existe alguma coisa mais fundamental, que não é constituído pelos poderes da natureza. E aqui, nessa passagem da Bhagavad Gita, fala a respeito disso. Então, diz que esses três poderes prendem no corpo aquele imutável que está incorporado. O imutável é o Atman, é o eu mais profundo, é a essência do ser humano e que é sempre a mesma. Essa essência não se transforma com o passar do tempo, ao contrário de todos os seres naturais que vão se transformando gradualmente. Bem, esses três poderes da natureza, os nomes deles, o primeiro é Santua. Santua, às vezes é traduzido como luz, como pureza. A tradução literal seria outra. Santua vem de Sant. Sant significa o ser, a realidade. E Santua é, então, a característica daquilo que existe, que é real. No sentido mais profundo dessa palavra. Aquilo que é autêntico. Aquilo que corresponde ao que realmente existe. É esse o significado exato dessa palavra. O segundo Buna é chamado Rajas. Rajas, às vezes, é traduzido como paixão. como violência. O significado literal dessa palavra, se a gente procura num dicionário de sânscrito, é impureza. Rajas tem esse significado de uma coisa impura, mas, no contexto filosófico, se refere a poderes que estão associados à paixão, à violência, ao egoísmo. O terceiro Buna, Tamas, essa palavra significa trevas. E essa é a tradução mais comum. É, então, uma tradução direta dessa palavra. E Tamas pode significar não apenas escuridão no sentido físico, falta de luz, mas, simbolicamente, a falta de sabedoria, que é uma luz num determinado sentido, uma luz espiritual. Então, Tamas pode significar ignorância. indica uma pessoa que está extraviada, que está confusa. Tudo isso são os significados dessa palavra. Embora eu esteja me referindo aqui ao significado dessas palavras, relacionando principalmente com o ser humano, Esses três poderes existem e atuam em absolutamente todos os seres que fazem parte do universo. E eles podem ser predominantes em um ser e mais fracos em outro. Por exemplo, Tamas, trevas, é mais significativo estar de forma preponderante em coisas como as pedras. Pratias existe de forma preponderante nos animais, Especialmente se a gente pensa num animal carnívoro, violento, que mata os outros para poder sobreviver. Isso representa bem o aspecto de Pratias. E Satwa é a qualidade que caracteriza os seres espirituais, os devas e devis. E também os seres humanos, especialmente quando eles estão manifestando as suas qualidades mais elevadas. Mas vamos ver como a Bhagavad Gita continua a explicar esses três gunas. Então, o texto vai dizer, Desses, dos três gunas, a luz, Satwa, livre de impureza, causa iluminação e saúde. Ó livre de pecados. Ela prende pelo apego à felicidade e pelo apego ao conhecimento. Então, aqui está falando de manifestações, de aspectos de Satwa. Então, repetindo, Satwa é livre de impureza. É bem oposto ao que Ranges representa. Satwa causa iluminação e essa iluminação é, no caso humano, no significado espiritual simbólico de sabedoria e saúde. Um equilíbrio, no caso do corpo. E depois vai dizer, Ela, a luz, Satwa, prende pelo apego à felicidade e pelo apego ao conhecimento. Então, um estado de felicidade e também a aquisição de conhecimentos estão associados à Satwa. Porém, embora isso seja positivo, são coisas que podem nos prender. A gente pode desenvolver um apego a essas coisas. O que é um aspecto negativo desse Guna. Sobre o segundo Guna, a Bhagavad Gita vai explicar. Saiba que a paixão Ranges tem a natureza da atração surgindo do apego ao desejo. Ela prende o incorporado pelo apego às ações. Então, Ranges está associado a vários aspectos que são explicados aqui. Primeiramente, a atração, o desejo, querer coisas. Isso é um dos aspectos de Ranges. Surge do apego ao desejo e ela prende o incorporado pelo apego às ações. As ações, as atividades, é um outro aspecto de Ranges. Uma pessoa dominada por Ranges é uma pessoa inquieta que está sempre querendo fazer coisas. Isso, então, são características dessa força, desse poder da natureza Ranges. E o terceiro Guna é apresentado da seguinte maneira. Bem, então, a característica principal de Tamas, quando a gente está se referindo a um ser humano, é o quê? Ignorância. A pessoa é estúpida. Ela não consegue captar as verdades mais elevadas. A sabedoria, propriamente dita. E aqui diz que ela está associada também à confusão, um estado mental de confusão, de indecisão. A preguiça. Preguiça e fraqueza são sinais de Tamas na pessoa. E o próprio sono. Sono, é claro, não é uma coisa ruim. Nós precisamos do sono. Faz parte da nossa vida a gente dormir para recuperar as forças. Na verdade, embora a tradição indiana considere Sattva como superior a Rajas e Rajas como superior a Tamas, esses três poderes da natureza estão presentes e devem estar presentes em todos os seres que fazem parte do universo. Nem nós, nem mesmo os devas, podem ser unicamente Sattva. Mesmo entre os devas, existem distinções entre eles que vêm exatamente por causa da existência dos outros dois poderes que vão distinguidos. O texto da Bhagavad Gita explica, na continuação, um pouco mais a respeito desses três poderes. Então diz, Sattva surge quando domina Rajas e Tamas. Rajas quando domina Sattva e Tamas. E Tamas quando domina Sattva e Rajas. Vai dar, em seguida, outros exemplos de manifestações de quando esses poderes predominam. Quando o conhecimento nasce radiante neste corpo por todas as portas, então deve-se saber que Sattva predominou. Então, nos instantes, nos momentos, nas fases de vida em que Sattva está predominando, o que se manifesta é o conhecimento, a sabedoria, Gnana. Quando Rajas predomina, nascem avareza, movimento, iniciativas, inquietação, desejo sexual. Então, essas são as manifestações comuns nos seres humanos que mostram que, naquele instante, naquela fase, o Guna que está predominando naquela pessoa é Rajas. E, por fim, quando Tamas predomina, nascem a falta de luz, inércia, confusão e ilusão. Inércia é uma característica importante associada a Tamas. Ao contrário de Rajas, que estimula a movimentação, a atividade, Tamas estimula justamente a falta de atividade, a inércia. Então, nesse sentido, é oposto a Rajas. E, também, a falta de sabedoria e de conhecimento, que é o oposto de Sattva. Então, predomina a confusão e a ilusão. Aqui, então, nós podemos ver o jogo desses três poderes dentro dos seres humanos. E, normalmente, eles vão se manifestando um depois do outro. Para cada pessoa, em cada instante, em cada momento, um desses poderes é mais forte. E apresenta, então, essas características na pessoa. Prosseguindo no texto da Bhagavad Gita, vai falar a respeito do efeito desses Guna sobre toda a vida da pessoa e sobre o que ocorre quando a pessoa vai morrer e os efeitos que os Guna vão produzir em relação ao nascimento seguinte. Então, a Bhagavad Gita diz Se o incorporado, a pessoa que tem um corpo, parte quando Sattva predomina, então, ele atinge os mundos imaculados dos conhecedores do mais elevado. Então, se Sattva está predominando na pessoa e ela morre, isso vai impulsioná-la para mundos que são de natureza Sattva, que são luminosos, que estão cheios de sabedoria. Se ele foi para a dissolução, em estado de irandias, ele nasce preso à ação. Então, uma das características de irandias, como a gente viu, é a atividade, a inquietação. E, se então, quando a pessoa morre, é isso que predomina na pessoa, o seu renascimento vai estar novamente voltado para a mesma coisa, para a ação, para a atividade. Se ele se dissolve em tamas, ele nasce em úteros da ilusão. Então, o próximo nascimento dele vai ser da mesma natureza em que a sabedoria está totalmente obscurecida, como na vida anterior. E, continuando aqui o texto da Bhagavad Gita, dizem que o fruto da ação bem feita é puro e do tipo Sattva. Mas o fruto de irandias é o sofrimento, e o fruto de tamas é a ignorância. Cada tipo de ação, karma, produz um efeito, um fruto, que vai surgir mais cedo ou mais tarde, e que tem características associadas à intenção com a qual a ação foi feita. E a ação pode ser guiada por esses gunas. Então, conforme o guna que está agindo na pessoa quando ela realiza uma ação, o fruto dessa ação, o efeito que vai produzir na própria pessoa, tem características semelhantes. O texto também diz, Os estabelecidos em Sattva vão subindo, não só em uma única vida, mas também ao longo de uma sucessão de vidas. Sattva vai empurrando a pessoa para se desenvolver espiritualmente. Sattva, na verdade, não é o que produz a libertação espiritual. A pessoa ir aumentando os seus estados, os seus momentos, o predomínio de Sattva é importante na evolução espiritual, mas isso não é propriamente a libertação espiritual ou moksha. Faz parte da caminhada, do esforço que a pessoa deve realizar. Mas o próprio texto não está dizendo que Sattva liberta. Diz o quê? Os estabelecidos em Sattva vão subindo. É uma coisa boa, mas não é a libertação. Os girandes ficam no meio e os de Tamas, estabelecidos na mais baixa atividade dos poderes, vão para baixo. Então, Radjas mantém a pessoa oscilando de um lado para o outro, sem evoluir e também sem ir para trás. Mas Tamas realmente puxa para baixo. Vai produzindo efeitos cada vez piores na pessoa, em cada vida e de uma vida para a outra. Então, esses três poderes atuam o tempo todo sobre nós, têm influência no que vai acontecendo ao longo da nossa vida e têm influência também nas nossas próximas vidas. Mas não é isso que é o mais importante na caminhada para a libertação espiritual. A Bhagavad Gita vai dizer que existe uma coisa que transcende os três gunas. Nesse mesmo capítulo, na continuação, o texto vai dizer quando o observador percebe que apenas os gunas são agentes e também conhece aquilo que está além dos gunas, ele atinge a minha essência. é importante a gente entender bem essa passagem. O observador, o que é o observador? É um termo técnico que aparece em muitos textos indianos. O observador às vezes é chamado também de purusha, às vezes é chamado de testemunha, às vezes é chamado de atma. ele é a essência do ser humano que é uma consciência pura. Essa consciência pura está incorporada, ela está dentro de um determinado corpo. Mas, enquanto que o corpo e a vitalidade, os órgãos, a mente, tudo isso faz parte da natureza e é produzido pelos poderes da natureza, o atma, o observador, a consciência, não faz parte da natureza, é algo diferente e não contém lunas, não é modificado pelos lunas, é imutável. E essa consciência pode perceber essa diferença entre ela própria e as forças da natureza. É sobre isso que está falando aqui. quando o observador percebe que apenas os lunas são agentes, tudo aquilo que age dentro do universo são os lunas. O que age nos nossos corpos, na nossa mente, não somos nós, são poderes da natureza. E também conhece aquilo que está além dos lunas. O que que está além dos lunas? é aquilo que não faz parte da natureza. Dentro da filosofia sankhia, tudo o que constitui a realidade faz parte ou da natureza ou de purusha. Purusha é exatamente essa consciência. É o eu mais interno. É a nossa essência que é apenas um observador que não age, que está além das atividades dos lunas. Então, quando a pessoa faz isso, então repetindo, quando o observador percebe que apenas os lunas são agentes e também conhece aquilo que está além dos lunas, ele atinge minha essência. Minha essência de quem? Quem está falando aqui nesse texto da Bhagavad Gita é Krishna. Krishna é um dos avatars de Vishnu, que é um deva, e nessa obra Vishnu é considerado como o deva supremo, é considerado como Ishvara e é uma representação do absoluto de Brahma. Então, quando fala aqui a respeito da minha essência, qual é a essência de Krishna ou de Vishnu? É o absoluto, é Brahma. Então, é ultrapassando os lunas que se atinge Brahma. E atingir Brahma permanentemente é a libertação espiritual, é Mokshi. Então, continuando aqui, o texto diz, quando o incorporado sobe acima desses três poderes que brotam do corpo, ele se liberta do nascimento, da morte, da velhice e do sofrimento e atinge a imortalidade. Então, aqui está descrevendo a libertação espiritual que ocorre, então, quando a pessoa consegue superar os lunas. O que significa subir acima dos lunas? Não é que eles vão parar de existir, é que a consciência não está mais sendo dominada por esses poderes da natureza. Ela sabe o que está acontecendo e sabe que ela não é isso, não são essas atividades que constituem o eu. Então, a pessoa se liberta de que? Em primeiro lugar, do nascimento e da morte, desse ciclo de vidas, mortes, nascimentos, que é o samsara, e libertar-se disso é exatamente moksha. Também se liberta da velhice do sofrimento e atinge a imortalidade. Isso não deve ser entendido no sentido de efeitos sobre o corpo. Não é que o corpo não vai envelhecer, não é que o corpo vai ser imortal, vai atingir a imortalidade física. Por quê? o texto não está falando sobre uma transformação do corpo, mas sobre um estado de consciência. E esse estado de consciência não envelhece, ele é eterno, é sempre o mesmo. E ao se unir a Brahma, a pessoa ultrapassa o nascimento e morte do corpo, atinge a imortalidade, não no sentido físico, mas no sentido de se unir ao absoluto, que jamais nasce ou morre. Na continuação desse capítulo, a Juna, que está recebendo esses ensinamentos de Krishna, pergunta a ele, quais as características daquele que ultrapassou os três poderes, ó Senhor, qual é seu modo de vida? Como ele ultrapassa esses três poderes? Então, essa é a pergunta principal agora, que vai ser suscitada pela exposição de Krishna. Depois de explicar o que são esses poderes, como eles atuam, o que acontece quando eles predominam, quais as consequências deles na nossa vida, ele está falando agora sobre ultrapassar, sobre estar acima desses três gunas e atingir a libertação. E é esse o tema que vai fazer parte agora do final desse capítulo. Então, Krishna vai dizer aquele que não se desgosta com a luz, a atividade e a ilusão quando eles surgem, nem os deseja quando não surgem, aquele que se assenta como uma pessoa indiferente, sem se perturbar pelos poderes, aquele que permanece firme e na verdade não oscila, sabendo que apenas os poderes agem, estabelecido em si próprio, indiferente na dor e no prazer, indiferente a um torrão de terra, uma pedra e ouro, o mesmo em relação ao amado e ao odiado, firme, igual, na crítica de si e no elogio, o mesmo na honra e na desonra, o mesmo para com amigos e o grupo inimigo, um renunciante a toda iniciativa de ação, disse que ele ultrapassou os poderes. É bastante complexo isso, são algumas das características de quem atingiu Moksha e para quem todas as modificações que vão surgindo, que continuam a surgir no universo e nos seus aspectos exteriores no seu corpo. Não cessaram, continuam, mas não tem mais a menor importância. A pessoa se volta apenas para o seu eu mais interno, para a sua consciência e assim ela ultrapassa o jogo dos três rumos. Isso é libertação. Tchau, tchau.